Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, beleza? E não se esqueçam da Caixa Assombrada. Caixa Assombrada do mês de outubro é a Caixa Saci, tá bom? Então, dia 31 de outubro, no Brasil, é o dia do Saci, ok? Então, a Caixa deste mês é dele, do Saci, beleza? Não, é sua, mas com o tema do Saci. Não deixem de adquirir a sua, beleza? Bora pro relato de hoje, então, que é este daqui. O Coveiro e os Corvos. Olá, Ana! Olá, canal Assombrado! Ana e Matheus! Segue mais uma história da Vó Dalva. Olha aqui, mais uma história da Vó Dalva. Eu só queria deixar um esclarecimento. A minha avó era uma pessoa fantástica e verdade pra ela era tudo. Tudo que eu escrevo nos relatos foram fatos que verdadeiramente aconteceram. São fatos, né? Tudo verdadeiramente aconteceu. E então, agora vamos ao relato. Nessa época, ainda morávamos em Ró. Então, agora é a Vó Dalva contando. Nessa época, ainda morávamos em Roça, um pouco mais crescidos. Na nossa cidade, só havia um cemitério, administrado por seu Clóvis. Era ele quem cuidava de tudo. Se morresse alguém, a família tinha que fazer o caixão, forrar e todo o resto. Pois bem, o seu Clóvis não era uma pessoa muito gentil, não. Ele era grosseiro, tinha o péssimo hábito de falar mal dos defuntos. Guardem bem disso. Guardem bem isso. A três sítios do nosso, morava Dona Divina. Mulher simples, ficou viúva cedo e tratou de criar os seus filhos sozinha. Ela trabalhou muito na lavoura. Fazendo sol ou chuva, lá estava ela. E com o tempo, Dona Divina, já com seus setenta e poucos anos, ficou doente. Seus dois filhos foram para a cidade anos antes. Seus dois filhos foram para a cidade anos antes. Um morreu lá devido a um atropelamento. E o outro era um fanfarrão. Só vinha de ano em ano ver sua mãe. Eu não sei explicar bem a doença da Dona Divina. Eu só me lembro que ela parou de andar e foi definhando. Dependendo da caridade... Ah, ela parou de andar, foi definhando e ficou dependendo da caridade dos vizinhos. Meus pais eram deles. Sempre que passávamos lá perto de sua casa, a gente sempre ia ver como ela estava. E sua doença foi só piorando. Dona Divina era cuidada por uma outra vizinha que morava perto também. Sendo assim, lhe garantindo banho, de leito e comida. Todos os seus bens já tinham sido vendidos. Para comprar remédios e manter a alimentação. O novo dono do sítio, que comprou a propriedade ali, a deixou morar lá enquanto tivesse vida. Enquanto ela vivesse, né? Passou uns três meses e a Dona Divina faleceu. Os vizinhos e amigos que cuidaram de tudo. O meu pai ajudou a fazer o caixão e as mulheres fizeram o forro. E assim ela foi velada em sua casa mesmo. Como era o costume na época. O seu filho nem deu as caras e ninguém nunca mais soube dele. Velamos a Dona Divina por toda aquela noite. Logo pela manhã, chegou a carroça para levar o corpo ao cemitério. Tudo indo dentro dos conformes, eis que quando chegamos, sua cova ainda não tinha sido aberta. Meu pai procurou o seu Clóvis e perguntou. Seu Clóvis, o senhor não foi avisado ontem? E ele falou. Fui sim. A cova dela já está aberta lá no alto do morro. E o meu pai falou. Seu Clóvis, lá só é enterrado os indigentes. E o homem continuou. Uai, que diferença faz? Vai feder mesmo? Meu pai indignado foi até os outros e não teve jeito. Foram enterrar a Dona Divina. Os corvos. Um detalhe muito importante é que toda vez que o seu Clóvis ia enterrar alguém, apareciam vários corvos. Sim, daqueles pretos, sempre o rodeando. Mas eu acho que não era corvo, corvo, porque no Brasil a gente não tem corvos. A gente tem as gralhas dependendo da região. Eu não sei de onde eles são aqui, mas elas não são pretas. As gralhas pretas são os corvos, mas não tem no Brasil. Talvez os abutres, mas os abutres são grandões. Algum outro pássaro? Bom, mas vamos lá. Isso já era comum. Como morria pouca gente, poucos percebiam. Quando começou a descer o corpo da Dona Divina, os corvos começaram a rodear o seu Clóvis. Eram muitos, sempre o rodeando. E assim que terminava o sepultamento, os corvos iam embora. Quando ia descendo o caixão de Dona Divina, o homem começou. Essa, se fosse boa, tinha parentes aqui. E não ia depender da ajuda de estranhos. E a vizinha que cuidava da Dona Divina, que cuidou, né? E a vizinha que cuidou de Dona Divina até seus últimos momentos, disse. O senhor fala demais. Ela era filha única. Tinha dois filhos. Um morreu. E o outro não vale uma nota. O senhor deveria ter mais respeito com os mortos. E aí, depois disso, todos foram saindo. E lá ficou o seu Clóvis falando e reclamando. Meu pai, depois que chegou em casa, nos contou que a Dona Divina já havia casado de barriga. Ela já casou grávida. Por isso, o seu Clóvis começou com aquelas insinuações. Porque pouca gente sabia disso. Mas, para aquela época, casar grávida era uma vergonha para a família. Segundo enterro. Dessa vez, foi o dono de uma birosquinha, o seu Mário. Ele morreu de velhice mesmo. E lá fomos nós a mais um enterro. E lá estavam os benditos corvos rodeando o seu Clóvis. Que homem horrível. Eu penso eu, que na hora de sepultar... Acho que é isso. Que homem horrível. Penso eu, na hora de sepultar as pessoas, ele começava a falar mal delas. Do seu Mário, ele dizia assim. O homem careiro, tá vendo aí? Tipo, morreu. Sei lá. Não levou nenhum centavo da sua birosca. Seu Mário foi sepultado. E lá se foram os corvos. Voltamos na carroça, nos perguntando e pensando. Por que será que toda vez que esse homem enterra alguém, os corvos aparecem? Meu pai nos olhou e disse. Olha, boa coisa não é. Mas isso não é da nossa conta, né? Vai ver, os corvos estão só esperando o dia dele. Brincou meu pai. E fomos tocando a vida. Tudo normal. Terceiro enterro. Dessa vez foi a filha de um fazendeiro. Rebeca, uma moça linda, no auge dos seus 22 anos. Seu enterro foi de luxo para aquela época, pois sua família tinha condições. A moça morreu após uma queda do cavalo. E desse dia eu me lembro muito bem. O seu Clóvis estava calado. Ele não era besta de falar mal da filha de um fazendeiro, né? Ainda mais na frente dele. Enterraram a moça. Sua família desolada se afastou. E começou o seu Clóvis. Se não morresse jovem, aposto que ia dar muito trabalho para o seu pai. E do nada veio aquela nuvem de corvos. Só que dessa vez os corvos atacaram o coveiro. Seu Clóvis ficou todo bicado. E nós lá debaixo da estradinha só olhávamos. Quando do nada os corvos foram embora. Dessa vez, Lurdinha, nossa amiga, não se aguentou. E falou. Esse homem não tem jeito. Nem depois de morto ele não fecha aquela boca dele. Ah não, nem depois de mortos, né? Nem depois que o pessoal está morto ele não fecha aquela boca dele. Gente ruim assim pode esperar que o fim é triste. Olha, eu só sei que passou mais ou menos um ano. Foi o enterro de mais um morador. E esse eu não fui. Só os meus pais foram. E depois nos contaram que os corvos apareceram do nada novamente. E como num passe de mágica sumiram. Então é isso que eu pensei aqui. Será que esses corvos eram coisa deste mundo ou não? Era algo espiritual. Bom, a morte do seu Clóvis. Já tinha-se passado uns três anos. Ele sempre com a língua maior que o corpo. Sempre a mesma coisa falando de quem já não estava mais entre nós. Para resumir, o seu Clóvis teve um infarto fulminante. Como ele era o único coveiro da cidade, chamaram outro da cidade mais próxima. O enterro estava cheio de gente. Apesar da porcaria de pessoa que aquele homem era, tinha até bastante gente no enterro dele. Agora eu vou contar o que eu vi com os meus próprios olhos. A família chegou, os vizinhos, os curiosos. E começou ali o enterro. Quando o seu caixão começou a descer, ainda era de dia. Quando de repente veio aquela nuvem de corvos. Sim, todos pousaram em seu caixão. O coitado do novo coveiro ficou lá tentando espantar os bichos e nada. Jogaram água, fizeram de tudo e nada dos corvos saírem. O padre rezou umas dez avemaria e não sei quantos painosos. Apenas quando o caixão dele começou a ser tapado por terra, é que os corvos começaram a se debandar. Mas ficaram ali, rodeando o lugar de sua cova. Enterro feito? Pensa que acabou? Assim que o coveiro terminou o serviço, todos os corvos pousaram em cima da cova do seu Clóvis. O meu pai contou uns trinta ao todo. Ficaram lá. E com o passar dos dias, eles não saíam. Isso virou até uma lenda na cidade. Eles diziam, seu Clóvis e seus corvos. E conforme foi passando o tempo, todo o enterro que tinha, os corvos estavam lá em cima do túmulo do seu Clóvis. Na minha opinião, com certeza aquele homem carregava alguma coisa ruim com ele. E detalhe, nenhum desses pássaros pousaram em outros túmulos. Era só no dele. Eu sei que para muitos pode parecer coincidência. Mas só sei que por muitos e muitos anos, sempre tinha os benditos dos bichos lá. Eles iam e voltavam, mas parecia que escolheram aquela cova como residência. Vai saber, né? Quem sabe se não foi o castigo por ele ter uma língua tão grande. E para ficar até o passar dos anos, e para afindar até o passar dos anos, eles nunca saíram de lá, fazendo de lá sua morada. Grande mistério, mas a resposta nós nunca vamos saber, né? Só sei que por pior que a pessoa falecida foi em vida, acho que nunca devemos desrespeitar os mortos, não é? Infelizmente, esse foi o fim do seu Clóvis e seus corvos. Até nossa saída da cidade, eles ainda iam e vinham, era o que nós sabíamos pelas pessoas que iam àquele cemitério e enterrar os seus entes queridos. Eu acho que tudo nessa vida tem um sentido. Vai saber o que ligava essas aves àquele homem? Mas de uma coisa eu sei, respeito é bom, e todo mundo gosta. Até os mortos. Obrigada, Ana, por ler mais um relato. Estou lendo e relendo os relatos da minha avó, estou tendo uma certa dificuldade, porque o caderno é bem antigo, e tem muitas páginas, e elas estão bem danificadas. Mas aguardem, ainda vem muito relato por aqui. Beijos em todos e obrigada pelo espaço. Um beijo para você, muito obrigada. Onde será que é? Eu não lembro se ela falou em algum relato de onde que era, mas será que não era algum outro tipo de pássaro? Será que tinha alguma entidade feita em pássaro que se manifestava desse jeito? Mas é muito, né? Toda vez. Acompanhando, mas é assim, gente. Corvos foram ligados a coisas ruins e tal, mas eles não são... Eu sou suspeita de falar que eu gosto de corvo. Então, eu me sentiria feliz se tivessem corvos ali por perto. Inclusive, eles simbolizam justiça, verdade, né? Será que não era alguma outra coisa? Ou, de repente, vai saber, né? O homem era bocudo mesmo, mas... Sei lá. Vai saber se tinha alguma coisa que o protegia, né? Vai saber se ele não tinha ali suas ligações sobrenaturais com alguma entidade. E essa entidade... Porque, na verdade, o fim dele não foi, vamos dizer assim. Ele teve um infarto fulminante. Pabuf! E os corvos sentaram ali, né? Ficavam sentados ali. Então, talvez guardando... E a gente não sabe o lado ali do seu Clóvis. Mas vá saber o que ele tinha ali. Se ele não tinha algum acordo com alguma entidade. Esses corvos faziam parte disso. Alguma entidade manifestada dessa forma ali. Não sei. Deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!